olá amigos seja bem vindo à loja identidade fashion hoje vamos para o manual de como utilizar o G-Shock esse é o modelo Hoover né ele é analógico digital né aqui embaixo vocês podem dar uma olhada aqui do lado esquerdo aqui ele conta os segundos né então vamos lá utilizar o manual vamos alterar então o horário digital aqui só horas minutos e aqui em cima segundos clique aqui no botão do lado esquerdo quando começar a piscar você já pode fazer alteração nós vamos clicar novamente para alterar o horário agora para alterar você clica no botão aqui de baixo do lado direito seria o meu lado direito são três horas e oito minutos alterar a hora se clica do lado direito no botão de baixo três horas e nove minutos alterar a data e o mês e aqui em cima então você clica aqui embaixo eu tenho aqui em cima como já tá no dia certo não vou mentir para voltar o relógio anormal fica aqui do lado esquerdo então são três horas e nove minutos aqui os segundos agora vamos ver o que que temos no digital então temos a hora cronômetro alarme e a hora então hora cronômetro alarme e a hora para mexer no cronômetro clica aqui do lado esquerdo novamente clica aqui em cima para iniciar do lado direito e ele vai iniciar o cronômetro para pausar o cronômetro aqui em cima do botão do lado direito e aqui embaixo você segura ele ele zera ok para alterar a hora analógica tem esse botão aqui do lado se puxa ele de leve e coloco no horário certo então são três e dez aí você empurra ele de volta e ele funciona normalmente ok o relógio vem junto com a película para proteger a tela né é resistente à água lembrando todo relógio de choque ele tem um botão aqui embaixo e do lado o relógio tem um botão aqui e esse e esse e ele é a lanterna do relógio é que tá claro não dá para ver muito bem ó lá ele liga e e aí tem aqui em cima também ok espero que vocês tenham gostado do nosso manual g-shock grande abraço se inscreva no nosso canal e aí e aí e aí e aí e aí